Todas as outras áreas dependem da nossa. Então, hoje a tecnologia da informação está muito em alta, o mercado está muito aquecido, as oportunidades estão aí. Então, eu acredito que é uma grande escolha o aluno fazer ciência da computação na Unichopecó. Eu diria que a computação, a ciência da computação, a programação, os aparatos tecnológicos que nós utilizamos são um meio para todas as outras coisas. Então, hoje você não consegue mais pensar uma empresa sem ter um computador gerenciando várias coisas. Você não consegue mais pensar uma fábrica sem ter robô lá dentro, sem ter inteligência artificial em algum momento. Então, o profissional que for formado, capacitado em ciência da computação, ele vai criar muitas facilidades para o dia a dia das pessoas. Basicamente, é uma área que atua principalmente no desenvolvimento de software. Então, enquanto tem áreas como a engenharia da computação, que é mais focada em hardware, a ciência da computação foca mais no software e tudo que está ligado a ele. Ele é um cara que está extremamente sendo requisitado hoje em dia. E a gente vê hoje alunos de quinto período, sexto período sendo empregados já e com salários bons, salários iniciais bons. E é uma área que admite um profissional sem tanta experiência, porque a demanda é muito alta. E a demanda nos próximos anos vai ser maior ainda. Então, atualmente eu sou desenvolvedor de software, eu pretendo seguir nessa área de desenvolvimento de software. Aí tem algumas outras áreas que também me interessam, como análise de dados e alguns estudos em linguagens de programação. E, de repente, se possível, também poder trabalhar em pesquisa em linguagem de programação seria uma boa. Eu sempre costumo falar para os alunos que eles têm que entender e buscar conhecer todas as áreas onde eles podem atuar, porque, de acordo com a afinidade que eles tiverem, são inúmeras áreas que eles vão atuar. Nós temos exemplos de alunos nossos hoje aqui, que estão trabalhando na Polônia, trabalhando na Irlanda, trabalhando em Amsterdã. Então, trabalhando em países que são considerados de ponto. Nos Estados Unidos também tem vários alunos lá trabalhando. Então, é um curso que vai estar sempre formando profissionais que estão sempre em alta no mercado. É muito bom você saber que, a partir de umas linhas de código, você pode facilitar, sei lá, uma tarefa de uma pessoa ou mesmo poder até divertir uma pessoa que é uma questão de jogos, de videogame ou mesmo jogos PC, né? E isso tudo a partir de algumas linhas de código, né? Então, cara, é muito bom você. O ambiente para aprender é aqui. Vai aprender o que tem de melhor hoje no mercado. Basta que o aluno lógico tenha a contrapartida dele. Se interesse, venha procurar esses projetos. E são inúmeras as vantagens, tá? Então, desde bolsas de estudo que são oferecidas pelo curso, projetos de extensão, aproximação da academia com o mercado. Então, tudo isso faz que ele desenvolva o seu lado técnico, mas também forme um networking, se aproxime do mercado, se aproxime dos profissionais e rapidamente se insira aí no mercado de trabalho.